Existe várias maneiras de fazer a gozar Existe várias maneiras de fazer a gozar Primeiro, juro pro peitinho depois Põe pra sentar Aquecimento agora A mão vem lá embaixo e a bunda lá em cima Travifica, travifica, travifica Rabapo alto tem história e não instala Travifica, travifica Existe várias maneiras de fazer a gozar Existe várias maneiras de fazer a gozar Primeiro, juro pro peitinho depois Põe pra sentar Aquecimento agora A mão vem lá embaixo e a bunda lá em cima Travifica, travifica, trav... Travifica, travifica, travifica Rabapo alto tem história e não instala Travifica, travifica, vai, vai Tá comigo, bandida, traga, fita, traga Rápido alto em strade Existe várias maneiras de fazer A goza, existe várias maneiras de fazer Primeiro, chuta o peitinho Depois, põe pra sentar Primeiro, chuta o peitinho Depois, põe pra sentar Aquecimento agora A mão velha embaixo e a bunda lá em cima Trava e fica, traga, traga, traga Trava e fica, traga, traga Rápido alto em strade No misto ela trave e fica, traga Cita com a amiga, bandida Trava e fica, traga Rápido alto em strade No misto ela trave e fica, traga Cita com a amiga, bandida Existe várias maneiras de fazer A goza, existe várias maneiras de fazer A goza, primeiro Chuta o peitinho, depois Põe pra sentar Primeiro, chuta o peitinho Depois, põe pra sentar Primeiro, chuta o peitinho Depois, põe pra sentar Primeiro, chuta o peitinho Depois, põe pra sentar A mão te sentar Põe pra sentar Bota, bota, bota a base Tranquilinho, forte a besta, pode ser